Bem vindos ao nosso canal. Fala sério! No vídeo de hoje a gente vai falar de... que que os franceses preferem? Café ou chá? Té ou café? E como vocês já viram nos vídeos do Vremont fala sério, eu mostrei muito vídeo de chá, né? Então dá a impressão assim que o francês ele toma mais chá do que café. E eu vou deixar ele falar porque onde ele trabalha tem a máquina de café. Tem de chá e café. Então acho que como a maior parte das pessoas, vocês bebem café, a não ser que você tenha intolerância ao café, né? A cafeína, né? E como algumas pessoas que eu conheço. Aí eu, por exemplo, chego no trabalho, né? Tenho meus colegas que estão lá, né? E a primeira coisa que a gente faz é tomar um café, que seja café com leite, até chocolate, porque agora as máquinas lá tem tudo, né? Tem chocolate, café, chá, tem um cappuccino, tem um monte de coisa lá que tem. Aí em vez de pra conversar, a gente nem só pousa lá os colegas em cima do escritório e já vai diretamente na máquina de café, né? Aí em algumas empresas até o café é gratuito aqui, né? Você nem paga, você pode ver uns 15 no dia que você não paga nada. Aliás, a gente lá não paga tanto assim também, né? A gente tem uns cafés gratuitos, não todo dia, né? Mas de manhã a gente dá pra... Tem empresa que tem uma carta que você põe na máquina de café, você tem direito a três cafés no dia, por exemplo. Isso, que você não paga. Aí... E depois se você quer mais, você vai e paga, né? Exatamente. É pra não incentivar as coisas a não ver demais, né? E também não ter abuso demais, porque tem gente que vai tomar um golinho e joga fora, né? Então... É que na França é tradicional, você beber um café durante o dia inteiro. Por exemplo, você vai num cliente, o cliente chega lá e diz, Ah, você aceita um café? Aí o problema... Anticafé? É, anticafé. O problema é quando você bebe uns 15 cafés no dia. Porque café, no princípio, assim, se você beber com moderação, é bom pra saúde. É, dá energia, né? Você fica acordado, né? Até às vezes demais. Só que depois, quando você bebe muito café, você pode sofrer taquicardia, né? E aí é meio complicado, no meio de uma reunião você começar a estremecer todo. Eu tenho taquicardia sem beber café, imagina. Agora, vamos falar do chá. É uma coisa meio esquisita. Tamanho tem. Lá nas empresas também tem chá. O problema do chá das empresas é que é um chá em pó. Não presta. Parece que você tá bebendo remédio. Eu já experimentei vários. Eu tenho vários clientes, né? E aí eu já experimentei as máquinas de vários clientes. Aí, o problema é que todos têm gosto de remédio. A maior parte é chá de menta. Menta? Chá não. Menta. Ou de limão. Esse é o pior. Menta, hortelã. O pior é o de limão. Nossa. Não dá. Não dá. Não dá. Não presta. E tem de laranja. Também não presta. Também não presta. Tem chá normal. Como chama? Chá verde. Chá verde. Chá verde ou amarelo. É chá indiano. O problema do chá das empresas, eu bebo café ou cappuccino sem açúcar. Tá? Tá bom. Normalmente quem bebe café não põe açúcar. Tá bom? Não põe. Por favor. Não põe açúcar do café. Mas o problema de beber o chá nas empresas é que tem esse chá em pó e é doce pra caramba. e parece que tá bebendo açúcar. Não presta. Não gosto de remédio com açúcar. Eu tô vendo meus colegas, se tem um que pega um chá por mês, que eles ficam trocando, né? Eles põem lá os sacos lá de café e coisa. Eu vejo trocar isso nem assim, nenhum mais por mês. Então, os dois, três meses que eles trocam lá o pacote de chá. Mas o pacote de café, não. Então, os três dias que ele vem mudar, né? Café, cappuccino, tem leite em pó também dentro, tem açúcar. E vocês trocam tudo. O do chá pode ficar três meses que não precisa trocar. Então, aí o problema que tem nas empresas assim, é que as pessoas vão e falam assim, ah, o chá da máquina não presta, né? Então eu vou levar uma coisa pra ferver a água. Eu já fiz isso também. Não, o problema que tem é que a empresa foi e falou assim, ó, a coisa de esquentar água é proibido na empresa. Então, porque, né? Puxa, muita energia assim. É que de vez em quando faz cair, né? A eletricidade, né? Pode acontecer e tudo. Então, eles preferem não. E se você também faz, entorna água, né? Dá pra dar um curto circuito e tudo assim. As pessoas esquecem de desligar da tomada e tudo. Então, a empresa, pra não ter esse tipo de problema, foi propôs de oferecer, né? Na máquina, água quente gratuita, né? Então, quer dizer que você pode comer até o teu miojo lá, fazer teu miojo, teu... Ah, mas é verdade. Nudle. Nudle. É, coisa lá assim, né? Tipo, pra não precisar gastar com... ir no restaurante, né? É. E o problema é que a água que sai quente, ela tem um gosto... De mofo. Horrível. De mofo, mofo, mofo. Né? Assim, você compra os chás que nem eu compro aqui em casa e, tipo, você leva, né? Pro trabalho, aqueles de saquinho ou mesmo, né? Naquele recipiente que você põe dentro. Mas a água é horrível. Então, tem uma empresa que a gente viu que eles fizeram uma tomadinha específica por isso, pra fazer gozação. Então, a empresa, ela foi e fez uma tomadinha específica. Tava só escrito que depois a utilização pra desligar, né? Que se depois essa coisa de esquentar a água deu um problema, um curto-circuito, pra não danificar, né? O problema da empresa. Só que depois, o que que aconteceu? Uma pessoa, né? Decidiu trazer um gripã, né? Ou coisa lá de fazer... Tostas. Tostas. Tostas, né? Você põe o pãozinho dentro. Eu vou pôr o desenho aqui e vocês vão saber. E fez cair a eletricidade da empresa. Então, isso aí foi um pequeno... E vocês não podem esquecer uma coisa. É... Vocês lembram em qual país a gente está, né? A França. Vai proibir um francês de esquentar a água lá no trabalho. O quê? O francês tem moço que nem duas mudas, né? Aí, o francês pega o curso pra esquentar a água e leva da mesa pro trabalho. Eu já fiz um pouquinho. Então, é verdade. Você fez com cuidado. Sim, fez com cuidado, mas toda a gente faz na mesma. De todo jeito, a França é o país melhor pra fazer leite sobre tudo. É porque... Tudo. O problema que tem é que, se não tá escrito, né? Tipo assim, nas regras da empresa, né? Porque toda empresa tem suas regras, tá? A gente é proibido vir de trabalhar de bermuda, por exemplo, né? Verdade. Na minha empresa é proibido. É, proibido vir trabalhar de bermuda e de chinela também, né? Então... Mesmo que você trabalhe num lugar... Que me é Brasil, né? Num lugar fechado. Mas tem calor também. Tem... Não, mas tem verão aqui, de vez em quando... É um clichê brasileiro, vocês não vão trabalhar de bermuda e de chinela, não? É a gozação. Pequena gozação. Então, tem o... Se não tá nas regras da empresa, fala assim, olha, aqui não tá me proibindo de trazer minha comida, meu chá, minhas coisas e tal, eu tenho direito. E a empresa, o que que ela faz? No começo ela tolera, até um belo dia ela for e... Ela vai e põe no... Na regra da empresa. Ah, proibido trazer eletrodoméstico, por exemplo, sabe? Na empresa. Então, tipo assim, eles podem abrir excepção, mas você tem que conversar primeiro, sabe? Aí eles vão te dar uma autorização. Ou eles vão ajeitar um lugar, onde você pode pôr, né? Isso. O buio, sabe? O buio. Ou coisa de esquentar a água. Eles põem até uma geladeira. Sim. À disposição, pra você quiser... É, tem lugar que tem a sala de descanso lá, que tem geladeira, tem micro-onda, tem... É, onde o trabalho tem isso aí, tem micro-onda, tem geladeira, tem um lugar pra ter água quente. É, tem empresa que tem até lugar pra você tomar banho, porque tem gente que sai no meio-dia, né? Tipo, come rapidinho. Isso. O que que eu falei? Não, costuma banho. Choveu. É, que sai no meio-dia, por exemplo, come, mas vai fazer uma corrida. Você tá vendo que eu tô fazendo esporte, né? Não, mas tem muita gente que faz meia horinha, tipo, come meia horinha, meia hora de esporte e tudo. Tem gente que tem duas horas, né, pra comer, então come em meia hora e depois uma hora e meia faz... Diz que eu faço muito esporte. Hum, não tem problema não. Você não faz esporte na empresa. E tem interesse em não fazer, tá? Que tipo de esporte você tá falando? Os dois. Os dois. Tá bom. Tá bom. Ok. É, porque o rapaz aqui faz sucesso, tá? É. Nem por isso. Faz o segundo tipo de esporte pra mim. Então, se vocês aí também tem uns costumes de beber café, chá, ou umas coisas assim, tem tradição de fazer na empresa também, põe no comentário, deixa... Não, se tem... Eu acho mais interessante vocês pôr no comentário se a empresa onde vocês trabalham, onde vocês trabalham e tudo assim, se oferece isso gratuitamente também. Faz pôr os preços também, eu quero saber. É. A diferença entre aí, seus pais aí e a gente aqui. Café bar. Que não tem lachonete, aqui é café. Não, é café. E varia, eu acho, de um euro no coisa... É isso. E achar um euro, é bom, né? Até tem um lugar que ele pagou, acho, quase sete euros. Sete euros. Um café. Um café. Não é café, não. É o... Um café estrangulado, né? Apertado, bem apertado. É, que é assim, ó. Café no fundo é assim, você paga sete euros. Não, não, não desmaiei, não. Foi verdade, né? Não, foi... Então tá, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, assine o canal. Dê um joinha. Anjema. E... Salut! Aprende. Bye. Bom café a todos.